Hey, pessoal, e sejam bem-vindos a Dan Europa 2, Good But Spare, dessa vez... Tá em português. É, obrigado. Bom, e como eu não quero perder muito tempo, já estamos com a resposta na thumbnail do vídeo, vocês sabem que nós vamos ver hoje o Supremo Colegial Prodígio, eu acho que era esse o nome na tradução. Enfim, o cara mais lindo de todos, que por algum motivo que eu não quero revelar, ele ficou um pouco acima do peso. Nessa versão do jogo. Mas vamos sair com ele, Byaku Yatogami. Eu não sei se eu deveria ficar dando spoiler do que acontece com ele, mas... Bom, só de pensar nisso, me deixou com fome. Não é muito diferente do que você fala durante todo o jogo, Byaku, mas... Passamos o tempo com ele, pra tentar parar a fome dele ao máximo. Vamos dar um presente pra ele que não seja comida, talvez... Eu quero... Eu não tenho nada contra, mas eu quero ver o meu Byaku Yatogami de volta em forma, porque... Combina mais com ele... Oh... Wait, what? Pera, tava na Wiki. Listen. Você não gostou disso? Se for fazer isso, escolha algo com uma aparência mais saborosa. Não, você vai falar comigo, né? Ah, ok, ufa. Hadim, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, eu? Tudo bem, mas... Tem algo que está me incomodando um pouco. E eu gostaria de tirar essa dúvida na minha cabeça. Então me responda. Qual a sua porcentagem de gordura? Ah... Amigo, que... Eu não sei o número exato, eu nunca procurei saber sobre isso. Eu acho que tem essa informação aqui no relatório escolar... Ah... Tem, é 67 quilos. Isso não é uma porcentagem, seu estúpido, mas... É o que tem pra hoje. Oh, esse daqui é o... Ninguém liga pra ele. Nunca procurou saber? Você está me dizendo que não importa em saber a sua proporção de gordura? É por causa disso que eu não gosto de plebeus. Por algum motivo, o Biaco não parece estar de bom humor. Pois é, cara. Não é como se o verdadeiro... Quer dizer... Não é como se o Biaco do 1 também não estivesse de bom humor sempre, mas... Estou começando a achar que eu fiz algo de errado. Ele passa essa vibe mesmo, Hadim, mas se preocupa não. Entretanto... Só de olhar pra você, eu já posso dizer que você tem 9. Não. Talvez 8. Enfim... Provavelmente eu só tenho um dígito. Seja grato por essa ilha tropical. Se você fosse para um lugar frio, iria congelar até a morte. Ah, valeu. Em compensação, você vai suar feito um porco, não é? Mudando de assunto. Você não consegue se lembrar do seu talento? Ah, não. Ainda não. Entendo. Bom, de qualquer forma... Não precisa ficar depressivo por isso. Hã? Eu... Eu não estou depressivo. Estou de boa aqui. Mas que cara é essa? Não é nada. Eu só pensei que você fosse brigar comigo de novo. Me desculpa, Biaco e a Togami. Tch, seu imbecil. Acha mesmo que eu ficaria bravo com algo assim? Uma pessoa como eu tem a responsabilidade de cuidar dos fracos. E além disso, enquanto eu estiver aqui, não importa qual é o seu talento. Enquanto o Biaco e a Togami estiver no comando, todos vocês conhecerão a paz. Só enquanto eu estiver no comando e depois é problema de vocês. Entendi. A sua personalidade é tão esmagadora. Não só a personalidade dele. A corporação Togami é famosa em todo o mundo. Mas ela irá crescer ainda mais no meu comando. Como assim? Vocês pretendem ir para a Marta ou sei lá? Você tem sorte de ter alguém tão talentoso como eu aqui. Apenas confie em mim. Assim ficará tudo bem. Eu realmente não entendo, mas ele tem bastante confiança. Então esse é Biaco e a Togami. O super colegial herdeiro. Oh, não é prodígio. Bom, ele é os dois para mim, mas apenas certifica de não entrar no meu caminho. Um plebeu deve reconhecer o seu lugar. De qualquer forma, se há alguma coisa te incomodando, não me importaria se você confiasse em mim. Ah, que... Tchau, tchau, Biaco. Depois de dizer isso, Biaco se afastou como um galã. E ele agiu de forma bem arrogante, mas não parece ser uma pessoa ruim. É, eu sinto que conheci um pouco mais dele hoje. Ele não é definitivamente uma pessoa ruim. Só é difícil de ser compreendido por todos. E eu estou aqui para defendê-lo com todas as minhas forças. Cala a boca, Sami! Ok, eu acho muito prático o fato do Biaco estar bem aqui, onde a gente sai da ilha. Eu acho que é alguma coisa do tipo, ele não quer se movimentar muito. Ele quer ficar o mais próximo possível de casa para poder voltar e não ter que andar muito. Eu não sei, Biaco. Me diga você, será que eu tenho presente para ele? Eu espero ter. Eu acho que eu tenho. Segundo a Wiki, tem bastante coisa que eu posso dar para ele, mas... Quem será que organizou tudo isso? Mesmo que eu pense sobre isso, eu não consigo achar nenhuma pista. Pensar nisso me deixou com fome. Eu passei o tempo com o Biaco, assistindo ele comer uma quantidade absurda de comida. Ele parece ser engordado em 2% na sua faixa de gordura, porcentagem, eu não sei qual é o nome que dá para isso, mas... Tá legal! Primeiro item da lista. Número 9 eu não tenho. Número 13, então. Um saco de pão doce. É claro que ele vai gostar disso. Você realmente achou que eu ficaria feliz recebendo algo desse tipo. Correto! Bom trabalho, Hadjmi. O frango em minhas mãos é muito mais gostoso que o bife dentro do freezer. Oh, pera! Será que é... Será que é sobre... É quando ele estava na casa já de festa? E... Estava comentando sobre o item na cozinha? É um provérbio alemão... Oh, não, ok. Deixa eu falar. Significa que algo inferior que está por perto é melhor que algo bom que está longe. Mas por que o frango seria inferior ao bife? Não existem momentos em que você quer comer um frango frito ao invés de um pedaço de bife. É verdade, mas do que estamos falando? De comida, Hadjmi. Estamos falando de comida. Quer dizer, isso realmente é um provérbio alemão. E além disso, por que a carne de porco nem sequer é mencionada nessa comparação? Os alemões não gostam de carne de porco? Não. Isso é impossível. Ele fica tão fofo nesse Sprite. Quando você pensa na Alemanha, você pensa em salsicha. E se você pensa em salsicha, você pensa em carne de porco. O que isso significa? O que é essa conspiração? Por que diabos ele está pensando tanto sobre isso? Hadjmi. Você sabe que tipo de carne é a fonte mais eficiente de energia? Qual carne contém mais de vitamina B1 para converter glicose em energia? Ele está falando sério. Eu não faço ideia, mas... Eu chuto que seria carne de porco. Ahá! Correto. Uma quantidade de carne de porco tem 10 vezes mais eficiência energética do que as outras carnes. Você entendeu? Eu disse 10 vezes sem ju... Eu entendi. Ah... Onde você quer chegar com isso? Há apenas uma coisa que eu quero lhe dizer. Hadjmi. Seja meu assistente. Hã? A situação nessa ilha é ainda mais complicada do que eu pensava. Mesmo que seja apenas a assistência de um plebeu. É melhor do que não ter ninguém. Mas eu não tenho muitas memórias sobre mim, senhor Bioko Yotogami. Nós nem sabemos se eu tenho um talento que seja útil para você. Memórias. Quem se importa com isso? Eu não tenho... Eu me importo. Mesmo que você não tenha suas memórias e você ainda... Você é certo. Você é capaz de viver sua própria vida. Isso já basta para mim. Tudo o que você precisa fazer é ser você mesmo. E como você está diante de mim, eu... Vou acreditar em seu potencial. Bioko Yotogami. Além disso, para que serve o passado? Eu também era fraco no passado. Mas estou diferente agora. Bota diferente nisso. Esqueceu do seu eu do passado. Quer dizer, esqueça do seu eu do passado. Ele não significa nada hoje. Fraco? O que ele está falando? Bioko Yotogami. Realmente já foi fraco no passado. Enfim. Pense sobre a minha oferta. E mais importante, Hadjmi. Você prefere frango ou bife? Por algum motivo, eu acabei de discutir sobre o cara com o Bioko até ele morrer de... De qualquer forma, o que aconteceu com ele no passado? Eu não iria querer descobrir. Bom, eu me separei dele e resolvi fazer minhas coisas. Ok, Bioko. É para mais um free time event. Vamos lá. Eu não quero perder muito tempo aqui, porque eu estou com um tempo curtíssimo nas minhas mangas. Se deu para perceber pela quantidade de vídeos dele. Não, porque eu vou postar nos próximos dias. Mas... É... Próximo item da lista tem que ser o número 33. Eu não tenho o 33. Então, 50. Vamos lá. Eu já percebi que eu não tenho o 33, porque todo mundo nessa ilha gostaria de receber o 33. 33, mas eu simplesmente não tenho. Eu sinto muito. Vamos então receber ele com o número 50, que eu também não tenho. Então, vai ter que ser o 85. Vai ser uma caminhada até lá, mas... Bonecas Bojobô? Bom, são feitas com semente de coco. Eu acho que eu posso me arriscar com o 86 mesmo. Ele é mais certo de que o Bioko ia vai gostar. Isso que você possui é bem raro. Mesmo com um nobre... Mesmo um nobre como eu nunca cheguei a tocar em algo desse tipo. Interessante. Eu ficarei com isso. E sobre o que você quer falar comigo? Ah, eu não falei nada. Eu só quis te dar um presente, cara. Eu posso ver sua joelha para sua cara. Você precisa do meu poder, certo? Sendo um membro da família Togami, eu estou na posição de guiar os fracos. Não precisa ter medo. Venha! Ah, tá bom. Espere um pouco. Não precisa dizer isso, pois eu já sei. Eu compartilho sua insatisfação. Eu quase gaguejei falando isso. Não, eu não estava querendo falar sobre minha insatisfação. Se eu viesse como uma fera, eu não ficaria insatisfeito vendo essa ilha. Vivendo nessa ilha. Meu Deus, está falhando já a minha leitura. Mas eu sou uma criatura intelectual. Uma pessoa moderna que vive numa nova era. Há algo importante em falta nesta ilha. Você deve saber o que é certo. Há algo importante em falta nesta ilha. Espera, que eu estou sendo interrogado, de repente... Ahn... Tá... Fast food, talvez? Óbvio, né? Exatamente! Você não acha isso estranho também? Eu acho estranho o fato de eu ter errado várias vezes um Q&A de uma gamer. E ter acertado vários de um cara da estatura do... Do biárquia, sabe? Eu acho que isso é preocupante. Ahn... Apesar de terem boas lojas. Por que eles não se preocupam em construir fast foods? Ahn... É verdade, mas... Ahn... Eu estou surpreso. Eu nunca imaginei que você fosse do tipo que come comida não saudável. Quanta glicose. Quanta glicose. Tolice quer dizer quanta to... What the fuck? Quanta glicose. Quanta tolice. Suas opiniões são típicas de um plebeu ignorante. Você não precisa ir tão longe. Quanta glicose. Sabe quanta porcentagem de gordura uma pessoa de classe alta aumenta por ano por causa do fast food? De celebridades de Hollywood para donos de indústrias. Até Bill Gates é fascinado pelo palhaço com afro. Além disso. É de conhecimento geral que vários atletas profissionais possuem uma dieta desequilibrada. Droga. Se essa ilha tivesse ao menos um meio de comunicação. Eu poderia colocar várias franquias de fast food aqui. Incluindo o palhaço de afro. O coronel de óculos do Kentucky. E a menina ruiva com tranças. Eu realmente noiteiro, mas ele realmente é apaixonado por isso, né? O que está deixando mais motivado, afinal? Você provavelmente nunca entenderia. É? Você sempre encontra as mesmas coisas esperando por você em qualquer lugar que vá. Pera. Você sempre encontra as mesmas coisas esperando por você. Oh, ok. Desculpa. Está falhando um pouco a minha leitura já. Alguém como você vejo uma vida próspera. Não quer entender isso. Calma. Eu preciso respirar. Eu já aprendi com outros vídeos. Quando falta oxigênio no meu cérebro, eu só posso chorar ou desmaiar durante a gravação. Mas eu não tenho tempo para desmaiar agora, então... Próspera. Respira. Isso só como... Se eu estivesse melhor comparado ao Biáquia. Se eu estivesse... Bem, se há algo te preocupando, basta me procurar. Não precisa ter vergonha. Tenha um bom dia. E depois disso, o Biáquia saiu. No fim, ele nem ouviu o que tinha a dizer. Mas o importante... O que ele quis dizer com eu ter uma vida próspera que é dele? Eu não sei. Talvez porque a minha taxa de gordura seja de 8%. Depois de pensar sobre o que o Biáquia disse, eu voltei para o meu quarto. Eu realmente refleti sobre o que ele falou nessa conversa. Cala a boca, o Sam. Eu fui posto contra a parede aqui. Eu não tenho mais nenhum outro presente para dar para ele. Se não essas bonecas bojo-boa, então... É... Vai ter que ser isso. Biáquia... Ele gostou! A Wink estava certa! Eu não posso ser tão cético assim. Isso não me parece muito apetitoso, mas... Já que é vindo de você, eu aceitarei. Respeira algo parecido da próxima vez. Escute bem. Pera, ele vai receber algo parecido na próxima vez. Porque na próxima vez eu vou dar água de coco para ele. Cara, eu sou um gênio! Escute bem. Existem três tipos de herdeiros influentes no mundo. Aquele que apesar de inteligentes são herdeiros inúteis. Que só possuem inteligência. Aqueles que apesar de boa aparência são herdeiros inúteis. Que só possuem boa aparência. Mas tem aquele que é superior a todos esses aspectos. E é o mais influente herdeiro de todos. Biáquia Togami! Entendi. Eu bem achando que ele estava fazendo uma grande introdução, mas não. Rajmi! Eu irei contar o segredo de como a família Togami prosperou apenas para você. Como eles prosperaram? Foi baseado em um sistema especial de herança. O líder da família Togami não possui uma esposa. Em vez disso, ele tem inúmeras crianças com lindas mulheres em todo o mundo. As crianças são formadas a competirem em umas com as outras. E quem permanecer de pé é o vencedor. E vai se tornar o próximo líder da família Togami. Quer dizer que as crianças lutam umas com as outras? Na minha vez, 108 de nós. Meninos e meninas lutamos para nos tornarmos o próximo líder da família Togami. 108 pessoas? Você tinha tudo isso de irmão? Exato. E nós fomos classificados com base na nossa força. Cara! Pera um segundo aí. O cara teve 108 filhos? O descendente mais poderoso é o ouro. Os abaixo disso são prata. Eu fui ranqueado como o mais fraco de todos. Bronze. What? Mas no fim, eu derrotei cada um deles. Eu até derrotei o herdeiro das trevas. E a partir daí, finalmente cheguei ao topo. Essa foi a primeira vez na história da família Togami. Que um bronze venceu e alcançou o topo. Eu me pergunto quem era o ouro. Isso é incrível. Bom, não é como se eu soubesse se isso realmente é verdade ou não. Mas se for verdade mesmo, eu com certeza teria me afastado em algum momento. Essa é a história de uma batalha que irá continuar por muitos anos. Horrível, não é? E agora? Biako e a Togami estão acima do topo nessa história. O que acha? Não é incrível? Como esperado da linhagem Togami. Certo. Como esperado do Biako e a Togami. Você quis dizer... Pera, que... Cadê o log? Oh, fuck. Não. Ah! Eu botei no automático. Desculpa. Cadê o log da conversa? Eu li errado. Oh, well. Ah. Comparado com os outros. Ele é a existência mais absoluta que eu já vi. Hã? Tem algo bem estranho que ele disse agora. É! Ele falou como se ele não fosse o Biako. Hum... Estranho. Admi. Se... Se por acaso... Se por acaso você pudesse ser outra pessoa. Quem você gostaria de ser? Alguém que não seja eu. Ah... Will Smith, talvez. Eu nunca pensei sobre isso, mas... Eu realmente... Sou bem sendo eu mesmo. Agora eu sou mais focado em... O que eu deveria fazer. É... Assim. Eu gostaria de ser qualquer um que não estivesse... Nessa ilha, mas... Entenda. Está tudo bem. Ainda mais se você estiver sendo você mesmo. Goodbye. Hum. Essa foi uma ótima forma de matar o tempo. Depois de dizer isso, ele foi embora. Saltitando como uma bolinha fofa. Fiquei impressionado em quão sozinho ele parece ser... Quando se vira de costas. Ah... Queria que dizer com aquilo. Sei que está começando a entender melhor, mas... É... Ainda falta algo. Mesmo que não seja possível agora... Pode haver um dia que o Biaku se sinta à vontade para dizer... É Biaku e é Togami para você. Com suas próprias palavras. Yeah. Isso! Trabalhe, Nagito! Trabalhe! Ha, ha, ha! Desespero! Eu não sei porque eu gosto de fazer isso com o Nagito. Dá um prazer, sabe? Ver ele sendo o único e trabalhando. Enfim... Olá, Biakuya! Por que diabos o seu Sprite é muito mais bonito e em alta resolução do que o meu? Tá legal. Talvez seja porque ele é o super herdeiro rico e tudo mais. Ele teve como bancar um Sprite mais bonitinho pra ele. Bom... Você pediu e eu vou entregar um presente parecido com aquele outro. Dessa vez, direto! O suco de coco ou a água de coco... Não diga mais nada. Isso é algo que você preparou para mim. Esse também é um dever daquele que está acima de todos. Escuta, Biakuya. Tem algo sobre o qual eu estava pensando, sabe? Aquilo que você disse antes... Ah... O que significa? Sobre o... Você de verdade. Admin... O que você pensa sobre mim? É? Então, em outras palavras... Você gosta de mim? Tcham! Tolo! Da... Ei, do que você está falando? Só estou perguntando se você gosta de mim ou me odeia. É uma pergunta simples de sim ou não. Mas eu não sei o que responder quando você perguntar algo assim de repente. Eu... Baca! Quer dizer... Ele parece estar sério. Como se estivesse me impressionando. Parece que... Ele não vai me perdoar se eu não disser alguma coisa. Significa que eu devo dizer... A ele apenas a verdade. O que eu tenho para dizer para fazer o Biaku entender? É... Eu não posso falar... Não tem como responder assim de repente. Oh, fuck. Tá bom. É... Eu gosto de você, Biakuya. Uhul! Entendo. O Biaku parece estar um pouco aliviado. Mas... O que há com ele? Ele está agindo de forma diferente. Um pouco hesitante, talvez. Um pouco hesitante. Esse tipo de resposta, sabe? Como esperado de você. Mas isso é o que você pensa do Biakuya Togami. Não é mesmo? Mas e se eu não for o Biakuya? E se eu não possuir uma data de aniversário? Um nome ou uma habilidade? E se eu fosse mais bonito e mais desagradável? Como você pode ser mais bonito e mais desagradável? Eu li certo aquilo. Você pensaria o mesmo que pensa agora? Eu não sei, mas... Eu sinto que o Biakuya está diferente do normal. O exterior é muito importante. Com um nome e uma aparência. Uma impressão já está sendo formada. Deixe-me contar uma história interessante sobre um certo homem. Este homem nasceu como um ninguém. Sem nome. Sem data de nascimento. E sem família. Ele não tinha nada. Ele não era ninguém. Literalmente ninguém. Você entendeu? Sua existência era completamente invisível. Ele era alguém cuja vida não tinha nenhum significado. A única coisa que ele tinha era o desejo de viver uma vida normal. Então, o que ele tinha para fazer na sua vida, para ter ela sendo uma vida normal. O que ele tinha que fazer para ter sua existência reconhecida. Havia apenas um único jeito. Sua única opção era se tornar outra pessoa. Ele teve que mentir para todos. Ele teve que mentir para todo o mundo. Ele está falando de si mesmo. Quer dizer, se ele estiver, então a pessoa que está na minha frente não é o verdadeiro Byakuya Itogami. Não. Mesmo que ele estivesse dizendo a verdade, não é como se eu não conhecesse o verdadeiro Byakuya Itogami. Tudo que eu sei é que... Byakuya, eu não sei onde você quer chegar com isso, mas... O único Byakuya Itogami que conheço é a pessoa que está bem aqui na minha frente. Ai, Admin. Admin. Você. Ele vai ficar vermelho? Ah, não. Entendo. Então, eu realmente estou aqui. Por um segundo, eu achei que eu não estava em português. Eu já estava tão acostumado a falar com a legenda em inglês que eu... Ah, droga, eu errei a legenda. De novo, está sendo a legenda, droga. Mas não, Ião, fofo. Eu estou realmente... Aqui. Se tiver alguma chance de tudo isso que está acontecendo aqui, se resolver. Tem algo que eu gostaria de te dizer. Eu não vou mentir mais. Nem para ninguém e nem nada. Nem para mim mesmo. Eu tenho que ser eu mesmo. A pessoa que está na sua frente. Eu nunca disse isso para ninguém antes, mas... Eu preciso de você para ouvir o que eu tenho a dizer. Sim, com certeza. Mas falar você desse jeito é meio estranho. O Biaquia é que eu conheço e sempre diz você com o tom mais arrogante, certo? O que? Hã? Droga, eu escapei do personagem. Certo. Você está certo. Está totalmente certo. Sim. O Biaquia que você conhece. Hã? Por algum motivo, a expressão de face do Biaquia naquele momento foi diferente de qualquer outra vista antes. Eu finalmente posso sentir uma forte ligação entre o Biaquia e eu. Tudo que posso fazer agora é inspirar o Biaquia e esteja pronto para me dizer tudo. E para que isso aconteça, devemos sair dessa ilha o mais rápido possível. Eu perdi completamente a noção do tempo quando eu discuti essa ação futura com o Biaquia. Estranhamente, passamos a fazer piadas uns com os outros também. Quê? Piadas com o Biaquia? Ok. E agora se prepare para... Oh. Não é uma samba canção. Hã? Ok. Isso faz sentido ao mesmo tempo que é estranho. Mas enfim, depois de me separar do Biaquia, eu resolvi voltar para o meu chalé. E bom, essa é a hora que eu mando a Usami e esse Ferrari. Nós, infelizmente... Oh, temos ainda um dia? Oi? Não, não, não temos. Acabamos, não completamos. Oh, não. Bom. Temos mais algumas... Algumas chances. Seis dias, mais precisamente, para completar isso. Eu vou botar o Naguto para trabalhar de novo sozinho. Eu não quero que... Eu tô nem aí. Enfim. Yeah. É isso. Esse foi o vídeo do Biaquia Togami. O super colegial herdeiro. Mais em breve eu estarei fazendo vídeo de membros. Na verdade, é. Você já sabe como que funciona. Uma hora depois eu já anuncio na aba da comunidade que o vídeo de membros está no ar. Embora ele já está no ar há muito mais tempo. Mas enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Oh. Eu esqueci de uma coisa. Eu tinha esquecido do... 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 Do membro novo que... Que acabou se tornando membro do Fatal Thief. E eu esqueci de falar. Então, um agradecimento especial ao Henrique Bento, ao Raito, ao Electric Power, a Andréa Pinheiro, ao Red Thunder, Bruno Correa, Pedro Pedra, Dark, Joe Krakira e a Yuki. Ou o Yuki. Seja bem-vindo, amigo. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Nos vemos no vídeo de membros e... É. Tchau, tchau. Muito obrigado. See ya.